Aquele cafezinho passado na hora pode transformar o seu dia. Aqui você encontra o melhor churrasco da nossa região e uma padaria com uma grande variedade de produtos para te atender. Momentos foram feitos para serem eternizados. E uma das melhores maneiras para começar o seu dia é com um delicioso café da manhã. Sim, esse é o nosso ideal. Estação do Pão. Com você em todos os momentos. Obrigado.